Oi meu povo, então vamos baixar o bustinho, né? Eu notei que muita gente não tá conseguindo baixar, tão vindo reclamar que não tão conseguindo, né? Então você que já faz parte do grupo e já sabe, peço pra desconsiderar, né? Desculpa por estar enchendo o teu celular, teu aparelho, mas eu sou obrigada a gravar porque tem muita gente nova aí chegando nos nossos grupos que ainda não conseguiram, não conseguem, não sabem como fazer. Então eu resolvi gravar o vídeo aqui pra essas pessoas, pra elas conseguirem também tá conseguindo baixar e descompactar o nosso bustinho. Então você entrou aqui no site, né? Você vai clicar aqui no bustinho, tá? Gente, eu queria falar com vocês outra coisa. Aqui o bustinho tá moldes grátis, mas é moldes grátis pra baixar no site, tá? Aqui embaixo do bustinho, se você ler aqui com atenção, vai tá tudo explicado que você não pode compartilhar, o que você pode fazer, tá bom? Se alguém, o teu amigo ou alguém do grupo onde você tá quer, você vem aqui, copia esse link e manda no grupo, manda pro teu amigo, ele pode sim vir aqui no site, se cadastrar como você fez e baixar, mas aqui do site, tá? Não se pode mandar o PDF em grupos ou PDF pra um amigo, não se pode porque os nossos PDFs aí são rastreáveis e eles têm direitos autorais, tá bom? Então você vem aqui no site e copia aqui em cima esse link aqui e envia pros teus amigos ou pros grupos. O link que daí a pessoa vem aqui e se cadastra como você se cadastrou, tá bom? Aí você vem aqui, compre já, tá? Ó, aqui você vai preencher tudo certinho, vai colocar o teu e-mail, o e-mail válido, tá? O e-mail que, onde você vai receber os teus moldes, tem que ser o e-mail válido, tá bom? Aí você coloca o teu e-mail certinho, aqui o teu nome, tudo certinho, teu telefone, tudo certinho, cadastra tudo certinho e vem aqui, ó, continuar, tá bom? Faça o pedido. E aqui vai tá teu molde, tá? Ó, aqui tá teu pedido e aqui está o teu molde, a tua, aqui, ó, fazer o download e aqui você clicando aqui você já vai baixar tua pastinha de molde do bustinho, tá bom? Caso você não ache, eu fiz alguma coisa errada que não abriu essa tela aqui pra mim, você vem aqui, ó, meus pedidos, você tem que tá cadastrado aqui, né, no site tudo, e vem meus pedidos aqui, tá? Abrindo os meus pedidos, você vai achar o teu pedido aqui, ó, ó, dia de hoje, tá aqui teu pedido. Aí você vem aqui, ó, faça o download e faz o download por aqui. Caso você não tenha aberto aquela tela, você tem essa opção. Ah, mas eu não abriu nenhum e nem outro. Então, você vai no e-mail onde você cadastrou, tá? Tem que ser o e-mail que você cadastrou, tá? Então, você vai no e-mail que você cadastrou e já tá aqui, ó, tá aqui já o pedido. Olha só. Então, tá aqui, você vem aqui e faz o download, ó, fazer o download. Você clica aqui e já faz o download. Aqui tá fazendo o download. Acabou de fazer o download e mostrar na pasta. Foi mostrar na pasta, aqui, botão direito, extrair arquivos aqui, tá? Extrair arquivos aqui, aqui já tá tua pastinha com os arquivos extraídos com o teu bustinho. Você tem que ter esse programa, o Winrar, tá? Esse Winrar, ele é grátis pra você baixar. Você vai aí no Google e só coloca descompactador e o Winrar e vai e baixa, tá? Caso você esteja no celular, você vai no teu pre-story e pede, coloca lá, pesquisa por descompactador, tá? E daí, você baixa o descompactador. Daí, tem o Winrar, tem outros, qualquer descompactador, você vai conseguir descompactar essa pastinha, tá bom? Então, vocês viram ali, todos os moldes estão aqui. E é isso, gente. Eu espero ter ajudado, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau.